O Mask Powder que vocês tanto me pediram tá on e vou mostrar agora o passo a passo. O primeiro passo é lavar o rosto com este sabonete líquido com pH neutro, aloe vera e agentes calmantes para a pele. E o segundo passo é remover as células mortas. Esse esfoliante contém microesferas de jojoba que ele limpa os poros, deixando a sua pele com aparência saudável e renovada. Ó, movimentos circulares e leves, hein? Vai remover o corpo. E agora é ele, o pozinho mágico. Ele contém ingredientes ricos e especiais que limpam os poros e condicionam a pele. Num pote invazio você vai colocar meia colher de sopa do Mask Powder e meia do Activator. Ele é 100% aloe vera e vai ativar as propriedades da máscara. Mistura aí até virar uma pasta igual o iogurte. Aplique em todo o rosto, sempre de baixo pra cima. É a lei da gravidade, né? Concentrando mais produtos onde você tiver mais manchas, flacidez ou linhas de expressão. A máscara vai agir na sua região muscular e tissular, abrindo linhas de expressão, clareando manchas e deixando a sua pele mais firme. Não se esqueça de hidratar a sua pele e usar protetor solar. Importante, não deixe de consultar o seu dermatologista. E pra provar que essa máscara é de milhões, olha como era o meu rosto. Como a pele era seca, cheia de manchas, sem vida, toda ressecada. Olha como ela melhorou. E aí, gostou? Então que tal curtir, comentar e compartilhar esse vídeo? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?